Os presidentes da Câmara de Oliveira do Hospital Ceia e Gouveia estão descontentos com o facto de a construção do IC6 e IC7 ter apenas um pequeno troço do IC6 na lista de prioridades do Governo. O autarca oliverense diz mesmo que vão ter que avançar com formas de luta contra esta opção. Eu quero repudiar daqui, e isso não nos satisfaz nem a mim, nem ao presidente da Câmara, nem aos de Ceia e de Gouveia, por uma razão, o que queremos dizer a essas pessoas que mais uma vez eles fizeram com essas opções políticas, fizeram que querem fechar o interior e mais uma vez o deslizamento do investimento é todo para o litoral, para portos. Eu não ponho em questão que é preciso gastar algum dinheiro naquilo que era importante para este Governo em relação à rede ferroviária, mas mais uma vez esqueceram-se desta nossa zona e eu, o presidente da Câmara de Ceia e do Gouveia, vamos ter uma reunião brevemente para insultarmos um conjunto de lutas, porque eu penso que isto não vai lá com boas palavras nem a reivindicar. E mais uma vez demonstra claramente que este Governo é contra o interior e é contra esta zona. Nunca fez um quilómetro deste IC6 e agora esta Comissão foi nomeada pelo Governo e por isso eu ponho em causa essa Comissão, porque há muitas obras que nós percebemos que estradas em cima outra vez de estradas, aquilo que este Governo tantas vezes criticou em relação às opções rodoviárias do Governo Socialista e agora empurrou-as para elas. E apesar de nós conhecermos aquilo que em termos genéricos está estabelecido naquilo que serão os horizontes para o quadro comunitário 2020, que poderá eventualmente aqui encontrar-se uma saída para esta solução. São conhecidas também as próprias posições do EP, dizendo-se que por via de concessão, muito dificilmente, um investimento como este poderá andar no momento presente por diante. E aquilo que poderá acontecer, e até porque é tão bem conhecido o posicionamento de ceia relativamente ao enquadramento dos seus interesses na Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, de ter colocado como situação de quadro reivindicativo de abraçar esse mesmo projeto, a questão da construção dos ICs, que são eixos fundamentais em termos de ligação do interior com o litoral do país, para que o país não seja cada vez mais litoral e que o interior cada vez mais desertificado, com falta de empresas, com falta de pessoas, porque se não há empresas não há trabalho, não há trabalho, não há pessoas. E portanto, o país tem que uma vez por todas assumir que o interior tem que ser tratado como uma parte importante do país e não uma parte que não interessa. Porque também temos que ver uma coisa, nós, se em termos de país, nós somos o interior, nós neste momento temos que nos colocar mais em termos de Ibéria, somos Ibérica. E portanto, nós estamos a três horas e pouco de Madrid, estamos a três horas de Lisboa, nós estamos no meio. E portanto, precisamos é que tenhamos ferramentas em termos de acessibilidades que nos permitam muito facilmente, quer as pessoas, quer as empresas, colocar os seus bens e produtos nos partidos de mercados. E para isso estes eixos são fundamentais. I-66 continua parado no meio do Pinhal, sem que seja uma prioridade, apresentada no relatório final sobre as obras públicas prioritárias para o país.